E atenção pecuarista para o importante assunto de agora. Vamos falar de uma doença transmitida facilmente ao rebanho, tanto pelo ar entre os indivíduos dos lotes, das fazendas, principalmente os confinados, como também por animais silvestres. Ela tem desabilitado lotes inteiros que seriam destinados à exportação, inclusive para o nosso maior cliente, que é a China. É a tuberculose bovina, doença incurável. E para tratar deste importantíssimo assunto, eu recebo novamente aqui no estúdio o médico veterinário Ricardo Jordão, responsável técnico dos laboratórios de inovação em produtos imunobiológicos de sanidade animal do Instituto Biológico de São Paulo, que é vinculado à APT, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que por consequência responde à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Doutor Ricardo, muito bom dia. Seja bem-vindo novamente ao Giro. Obrigado pela visita. Bom dia. Eu agradeço o carinhoso convite que vocês sempre fazem para a gente do Biológico e estamos aqui para ajudar o pecuarista. O pessoal deve se lembrar, recentemente, o doutor Ricardo apareceu aqui, direto de Madri, na Espanha. Ele foi representar o Brasil no Congresso Mundial de Boiatria. O que vocês debateram lá? Aliás, o que anda rolando? O que os técnicos do mundo todo andam falando sobre sanidade animal, doutor? O controle de doenças, principalmente porque a gente acabou de sair de uma pandemia, estamos saindo de uma pandemia, então é sempre a preocupação de a gente estar um passo à frente do controle de uma zoonose, de uma doença importante. Não adianta só a gente pensar em tratamento, é justamente a prevenção. Então, justamente o que a gente trata nesses congressos internacionais é a prevenção, como prevenir que o problema aconteça. E o Brasil foi levar os nossos resultados, os outros países também foram passar as experiências com as outras doenças que eles também vivem para cá. Então, esse congresso é justamente isso, para o Buiatra, que é o veterinário que cuida de ruminantes, de bovino, para trocar essa experiência entre os países. Hum, maravilhoso. Antes de a gente agora tratar desse assunto tuberculose, coloca aí por gentileza, pessoal. Já, já vamos encerrar a nossa enquete do dia. É justo penalizar um lote inteiro por causa de uma res suspeita de tuberculose? Olha o WhatsApp do Giro do Boi aí, hashtag sim, devemos penalizar sim o lote inteiro por causa de uma suspeita de tuberculose ou hashtag não, não devemos penalizar um lote inteiro por causa de um animal suspeito de tuberculose. Mas vamos lá, doutor Ricardo, o que é tuberculose bovina? É a mesma da tuberculose humana ou não? Na verdade, é a mesma doença. A tuberculose é uma zoonose. Zoonose é a doença que passa do animal para o humano. Perigoso. Perigosíssimo, perigosíssimo. É uma doença causada por bactéria, então é importantíssimo o controle, só que um dos aspectos mais importantes que o difere da brucellose. É uma doença que não tem vacina. Então, assim, 100% do controle é prevenção. Você não tem vacina e não tem tratamento. Então, você tem que fazer a lição de casa, impedir o trânsito de animal não testado para dentro da sua propriedade. Então, é igual a sua enquete. Essa sua enquete é maravilhosa. Só que a gente tem que pensar um passo à frente. Porque o animal já tem que chegar lá livre. Porque como é uma doença muito lenta, o mycobacterium é uma bactéria que cresce muito lenta. A gente tem mycobacterium bovus, mycobacterium tuberculose. Só que tem estudos da década de 1917 que falavam que 20% dos casos humanos de tuberculose vinham dos animais. Tuberculose humano, 20% vinham dos animais. Tem um estudo na Argentina que era mais ou menos 7%. É muita coisa. E se a gente estiver falando do rebanho brasileiro, que basicamente 1% tem tuberculose, é muita coisa. É muita coisa. Nossa senhora, viu? Como é que ocorre esse contágio? Um animal, uma vez um animal infectado, ele dissemina para todo rebanho? É. A tuberculose, ela tem um problema. É uma doença muito antiga. As doenças, quanto mais antigas, mais adaptadas elas ficam. Porque o intuito de uma bactéria não é ela matar o seu hospedeiro. Ela, justamente, ela disseminar, ela entrar em todo rebanho. Então, os sinais clínicos da tuberculose, eles são muito difíceis de você identificar. Então, contato respiratório, animal com animal, em um confinamento, tudo isso vai agravando. E como é uma doença que você não encontra um sinal clínico muito claro, você não percebe. Então, ela acaba alastrando no rebanho. Você olha o animal, ele está aparentemente sadio. Só que sem o teste cutâneo, sem o teste diagnóstico, você não consegue identificar. Quando você identifica, é porque o caso já é bem grave. E já espalhou. Exatamente. Esse é o problema. Os companheiros dele ali do pequeno. Esse é o problema. É por isso que é importantíssimo você manter a propriedade testada, certificada, livre dessa doença. Porque daí você conhece o seu rebanho. Porque, assim, se você não testa, em algum momento você testa e acha um, pode procurar porque tem mais. A gente está tratando desse assunto, primeiro, porque vocês são grandes especialistas, como contribuem para a manutenção, melhoria da sanidade animal aqui do Brasil. Foi até um pedido do pessoal dos frigoríficos exportadores. Recentemente, eu tenho um amigo pessoal meu, produtor de carne em Goiás. Ele produziu 300 bois, pessoal. Eu já falei isso aqui no Giro do Boi. Ele foi abater esses animais e, desses 300 animais, um estava com suspeita de tuberculose e esse gado e essa carne ia tudo para a China. E eu me lembro que, na época, a diferença de preço de um boi comum para um boi de China estava em torno de R$40,00, arroba. Faz a conta aí, animais de R$26,00, arroba. Pesadíssimos, jovens, abaixo de 30 meses e tal. Eu estou falando de mais de R$1.000,00 por cabeça, o cara perdeu. O lote inteiro foi penalizado pelo veterinário do CIF. Olha o tamanho do problema, doutor. É o que diz a sua enquete, né? Porque, assim, por ser uma doença de crescimento muito lento, muitas vezes você não consegue identificar facilmente. É difícil você dizer quem está positivo e quem não está. Então, se você tem um positivo, é um sinal de alerta. Provavelmente você tem mais. Em sanidade, a gente tem que pensar no todo. Não tem como tratar só um animal como um indivíduo isolado. Por isso que eu bato nessa tecla. A lição de casa é fazer exatamente antes. A gente já conversou isso em outras oportunidades. A pandemia tem um lado extremamente negativo, mas a gente também tem que tirar a lição positiva. Que é justamente isso. Para controlar a epidemia, a pandemia humana, a gente usou ferramentas da veterinária. A gente isolou a população. Pensa, é como se fosse um rebanho. Tratamos como um rebanho. Vacinamos em massa, fizemos diagnóstico em massa. A veterinária, o pecuarista, quem trabalha com animal, sabe fazer a lição de casa. É só perder o medo. Se você não testa, seu rebanho é livre. Só que você tem que testar para realmente garantir. Realmente, meu rebanho é livre. Quando você não procura, você não acha. Então, é justamente isso que você tem que fazer. Testa o animal, faz a sanidade do seu rebanho. Testa o animal que entra na sua propriedade, que você vai manter a sua propriedade certificada. Agora, com esse negócio de rastreabilidade, hoje não tem como, hoje em dia. A gente sabe exatamente a peça de carne que a gente está levando para a nossa mesa. A gente sabe de onde que veio, de que fazenda, como que aquele animal foi produzido, etc. Agora, cabe ao pecuarista fazer essa... Não ao frigorífico, que é difícil. Um animal chega lá, vou fazer teste... Tem frigorífico que abate duas, três mil cabeças por dia. Vou fazer teste em todos esses animais. Cabe ao pecuarista fazer esse dever de casa, testar todo o seu rebanho. E enviar um alimento saudável, para que ele seja desmontado na indústria, embalado e distribuído para o mundo todo, doutor? Na verdade, se você detecta uma doença no frigorífico, você está no fim da linha. Quer dizer, você não fez a lição de casa em várias etapas. Desde quando comprou, de quando criou, quando engordou. Ou seja, você podia ter evitado essa situação em muitas etapas antes. Então, é justo isso que você tem que fazer. Eu sei que o pecuarista acaba tendo um medo. A gente fala, tem muito programa de controle e erradicação dessas doenças. Seria ótimo se fosse só conscientização. Ele sabe o que ele tem que fazer, não tem que alguém obrigar ele a fazer. A gente sabe que, a longo prazo, o pecuarista acaba percebendo que, se ele tem uma propriedade certificada, ele vai ter segurança, ele vai vender mais caro o animal. Só que, o que é importantíssimo? Agora, como a gente está trabalhando mais com produto artesanal, queijo cru, então, você ter uma propriedade certificada é o ideal para você. E a tuberculose, ela tem um problema que, assim, é a estigma que fica na propriedade. Ela fica com o carimbo. Essa propriedade já teve tuberculose. Então, os próprios vizinhos ficam, sabe? Ah, não vou comprar animal daquela propriedade porque ela já teve tuberculose. Isso dá problema até de comercialização, de comércio. Exatamente. Muitas vezes ele já teve tuberculose, já tratou o problema. O cara vai... Daqui a pouco, o cara que é engordador, ele não vai comprar o gado magro, a recria do cara que teve um problema. Porque ele vai estar comprando no pacote uma doença para a fazenda dele. E ele fica com preconceito contra aquela propriedade. Então, assim, fica uma propaganda negativa por muitos anos. Então, e é um exame extremamente barato. Só que é uma doença que não tem vacina, não tem tratamento. Então, você tem que fazer exame. É um exame constatado, um animal com tuberculose. O que a gente tem que fazer? Você tem que comunicar a defesa agropecuária da sua região. E esse animal vai ser eutanasiado. Primeiro de tudo, isola o animal. Abate sanitário. Abate sanitário. Você tem que fazer o abate sanitário. Entre em contato com a defesa agropecuária da região, que eles vão saber orientar certinho. Só que, assim, muitas vezes, o primeiro anseio da pessoa é eu vou me livrar desse animal. Ou vou vender, ou vou... É, é. Você não pode esconder embaixo do tapete o seu problema. Você tem que encarar de frente. A gente passou agora por uma pandemia que a gente não tinha vacina, não tinha diagnóstico, a gente fez tudo. A tuberculose, há muitos anos a gente sabe como controlar, como erradicar, como testar os animais. Então, é isso que eu sempre falo. A gente sabe o que fazer. É só conscientização. Entender a importância disso. Tem que pesquisar, procurar e fazer o diagnóstico cutâneo dos animais. Olha que exemplo bacana que eu acabei de receber aqui, da Elisabeth. Grande Elisabeth, a DDD 65, deve ser de Cuiabá. Deve ser pecuarista matogrossense. Devemos eliminar, sim. Já passei por isso. Fiz os testes com o veterinário responsável. Fiquei impressionada com a quantidade de animais que testaram positivos na minha fazenda. Inclusive, as fêmeas mais bonitas do meu plantel estavam contaminadas. Mas fiz todo o processo direitinho. Hoje, estamos livres de tuberculose na minha região. Que legal. Que exemplo da Elisabeth. E você vê o orgulho que ela fala disso, né? Ou seja, ela detectou que ela tinha uma falha, conseguiu controlar com a ajuda do veterinário. A gente tem ferramenta. É só procurar. Não é difícil. É um trabalho forte que você tem que fazer, sério. Ah, vou lá, compro um animal, coloco dentro da propriedade. Não, faz. Ah, minha propriedade é pequena, não tem estrutura. Tem estrutura, sim. É um teste barato. Coloca isso no seu calendário. Barato é quanto? Vamos lá. Como é que faz esse teste? Ele é um teste cutâneo, para ter ideia, o antígeno do biológico, um frasquinho, faz 50 testes. Um frasco faz 50 animais. 50 animais. Tá, ele custa quanto? Na casa agropecuária, você vai comprar mais ou menos por uns 200 reais esse frasco. Mais ou menos. Então, 250 animais vai custar 2 reais. Por aí. 2 reais por animal testado. 2 reais apenas por animal testado, pessoal. Olha só. E esse pecuarista que eu falei para você agora há pouco, que perdeu o lote dele inteiro, ele levou um prejuízo de mais de mil reais por cabeça. Mais de mil reais por cabeça. Que coisa. E é um teste que você não precisa mandar material para o laboratório, o próprio veterinário na propriedade, ele vai fazer inoculação, no máximo em 72 horas ele vai ali, volta, lê aquele teste e já resolve o problema ali, não precisa de nada muito fora. Ele vai cobrar aquela visita por estar indo na fazenda, mas é um teste extremamente simples, que não precisa de nenhum equipamento extraordinário. Muitos países do mundo erradicaram essa doença com essas ferramentas que a gente tem hoje. Que legal. E repito, pessoal, não tem tratamento. Uma vez um animal com tuberculose, não tem jeito, não tem como curá-lo. Olha as imagens aqui do Instituto Biológico de São Paulo, ao qual a gente tem um carinho muito grande, por grandes profissionais que trabalham nesse local, inclusive o senhor, é claro, e que tem ajudado muito, muito, muito a manter esse status sanitário aqui no nosso querido Brasil. E não se esqueça que a tuberculose bovina, pessoal, ela é uma zoonose, ou seja, através de uma carne, através de um leite cru, através de um queijo, pode passar para o ser humano. Aí já viu, né? Como é que vai ser, né? E como é que o Instituto Biológico pode auxiliar o pecuarista brasileiro, além de oferecer, claro, essas tuberculinas, esses testes? Existe algum estudo, alguma forma que vocês possam ajudar ainda mais? É claro, você já está ajudando muito aqui, levando essas informações. Sim, não, mas essa é só a propaganda para, vamos dizer assim, atrair o pecuarista. Na verdade, o biológico é um órgão público. Eu, como funcionário público, eu sou obrigado a servir o público. Então, assim, meu e-mail, o laboratório, no site tem o WhatsApp do laboratório, vocês podem entrar em contato com o WhatsApp, sou eu que respondo, pode fazer pergunta. A gente tem no Instituto Biológico os laboratórios específicos, tanto da área animal, vegetal, ambiental. Na área animal você vai ter laboratório de virose, laboratório de tuberculose, laboratório de brucelose, é ligar e tirar sua dúvida. Você tem o servidor público para atender você. manda um WhatsApp e pergunta que a gente vai assessorar, vai ajudar. Muitas vezes chega lá só quando o problema já é gigante. Quando o problema é pequeno, o veterinário da propriedade acaba conseguindo resolver. Quando vem para a gente, ou é um doador de sêmen que está com tuberculose. Isso, pode entrar lá em área sanidade animal, laboratório de produção de imunobiológicos, está lá no WhatsApp e pode escrever para a gente. A gente tocou no assunto agora há pouco, doutor, e já virou um motivo de debates aqui, perguntas vindas do Brasil inteiro em relação à compra desses animais. Eu acho que a hora que um pecuarista for comprar um gado, seja qualquer que for, uma matriz para reprodução, um touro para cobrir a vaca, uma bezerrada, um animal magro para engorda na fazenda, ele deveria exigir desse vendedor, desse vendedor de gado lá, teste de brucelose e tuberculose também. Quando você vai comprar um carro, você não faz... É, tem que ver renavance, não tem multa, se não foi... Aqui em São Paulo tem que ver se não é produto de enchente, tem que ter um laudo. Tem que ter um laudo. Eu estou levando uma mercadoria boa. É isso que você tem que fazer. Gado é a mesma coisa. É a mesma coisa, você tem que saber o histórico dele, se ele não tem nenhuma doença, porque assim, o seu rebanho tem um status sanitário. Quando você leva um indivíduo novo para dentro da sua propriedade, claro que você está colocando carga genética, você comprou aquele animal por algum motivo, só que você também está levando alguns presentinhos. Você pode estar levando uma enfermidade que você não tem. Então assim, você tem que garantir que quem entre na sua propriedade tem um status sanitário, no mínimo, igual ao seu. O ideal é que sempre seja melhor. E as doenças só são controladas quando os dois lados têm a conscientização. Então quem está te vendendo, você exige, então ele vai passar a fazer esses testes e você recebendo, repete esse teste desse animal de quarentena, repete os testes, beleza, está livre, ele pode entrar no meu país, na minha propriedade. Aliás, vocês até exportam esses antígenos, né? Isso. Para serem testados em animais, em carnes que são importadas por outros países, né? Israel, se não me engano. Porque assim, muitos países, Egito, Turquia, quando ele compra um animal, ele exige uma série de, vamos dizer assim, é o controle do Renavan, é a fiscalização que fez o animal. Ele tem que se livre de língua azul, de afitose, de brucelose, tuberculose. Só que esse animal, durante o transporte, ele sofre um estresse. Quando ele chega no destino, ele acaba demonstrando algumas doenças que não apareceram. Muitas vezes, tuberculose está lá incubada, o sistema imune cai, então lá repete esse teste, para garantir que o animal não teve nenhum tipo de problema no caminho. Que coisa, viu? Que maravilha, viu? Então fica aí, pessoal, fica a dica aí para toda a fazendeirada brasileira. Eu recebendo ao vivo hoje aqui a presença do Dr. Ricardo Jordão, do Instituto Biológico de São Paulo. E vamos olhar a enquete, vamos ver o que a fazendeirada respondeu. Abre na tela, pessoal, agora o resultado final e oficial. Eu perguntei hoje, é justo penalizar um lote inteiro por causa de uma res suspeita de tuberculose? Eu lembro que basta apenas um animal suspeito num lote inteiro e o Serviço de Inspeção Federal do Frigorífico embarga e desclassifica todo aquele lote. Vamos ver a resposta? 80% dos pecuaristas brasileiros responderam que não. não deveríamos penalizar o lote inteiro apenas por causa de uma res suspeita de tuberculose contra 20% que sim, deveríamos sim penalizar o lote inteiro. Esta é a opinião do pecuarista brasileiro. Acho que já era esperado isso aí, né? Era esperado. Até me surpreendeu ter bastante sim. Mas isso é importante também a gente trabalhar isso, né? Por que que ele acha isso? É importante, é importante. Sanidade tem que ser feita em conjunto. Não se brinca. Não se brinca com sanidade. Nem da gente, né? Nem com nós seres humanos, muito menos com nossos animais, né? O alimento que a gente leva para a nossa mesa. Doutor Ricardo Bassoviz, muito obrigado pela sua visita. Seja sempre bem-vindo ao Giro do Boi. A casa é sua. Sempre trazendo informações importantíssimas e relevantes para a pecuária brasileira. Eu que agradeço o carinho pelo Biológico. O Biológico esse ano faz 95 anos. Está com uma série de eventos para a população ir no Biológico conhecer. Que a nossa ideia é justamente essa. Aproximar a ciência do consumidor final, do pecuarista. Então pode ir lá visitar a gente. Lugar lindo, lindo, lindo. Fica num bosque lindo. É um lugar que deveria servir para a visitação pública. Principalmente os pecuaristas que vêm. Passam por São Paulo, fazerem uma visita. Enfim, muito obrigado. Pode ir lá, obrigado.